Uma história triste, porém emocionante. Na noite de 15 de novembro de 2002, um senhor chamado Nathaniel Jones foi brutalmente assassinado por cinco jovens. Senhor esse que era nada mais nada menos do que avô do jovem Chris Paul. E pra homenagear o seu avô, sua ideia era fazer 61 pontos em um jogo. 61 que era a idade do seu avô quando ele foi assassinado. Será que ele conseguiu? Acompanhe. Salve rapaziada aí como vocês estão velho, sua vida? Mais uma história muito louca que eu vou contar aqui pra vocês, certo? E hoje a gente vai falar aí do dia que o Chris Paul fez 61 pontos, cinco dias após do seu avô ter sido assassinado. E mano, curtiu esse título? O bagulho vai, o vídeo vai tá muito louco. Então já faz o seguinte, deixa o seu like, queria se inscrever no canal, vídeo toda terça, quinta e domingo, sempre às oito e meia. Ativa as notificações aí também, tá ligado? Se quiser se inscrever no canal Marginal Influencer, se inscreve aí também, que tem uns racha muito louco lá, certo? Então rapaziada, vamos falar sobre Chris Paul aí, mano. A biografia do Chris Paul eu tenho na mente, tá ligado? O cara foi selecionado aí no draft de 2005 como a quarta escolha, selecionado pelo New Orleans Hornets, tá ligado? Na época ele jogou aí no Oklahoma Hornets, porque o furacão acabou lá com o New Orleans na época, tá ligado? Ele passou alguns anos no Hornets, depois foi jogar nos Clippers na temporada de 2011 e 2012. Na temporada de 2017 e 2018 ele foi pro Houston Rockets, tá ligado? Atuou por duas temporadas e agora ele está no Oklahoma City Thunder, de volta ao Oklahoma aí, né? E também vamos falar da juventude do Chris Paul aí, que é basicamente a época que aconteceu essa tragédia. O Chris Paul nasceu em Winston-Salem, na Carolina do Norte, tá ligado? O local que também era a sua escola, que era a West Forster. Inclusive eu estou com a regata aqui, ó, da West Forster. Na última temporada do Chris Paul, na high school, mano, ele tinha médias aí de 30,8 pontos por jogo, 9,5 assistências, 5,9 rebotes e incríveis 6 roubos de bola por jogo. E essa média aí, rapaziada, fez com que ele fosse convocado pro McDonald's American Game, ganhasse o prêmio de Mr. Basketball da Carolina do Norte e no dia 14 de novembro de 2002, fez com que ele fosse convocado aí pra fazer parte da Wake Forest University. 14 de novembro, um dia antes do dia mais triste da vida de Chris Paul. Agora vamos falar um pouco de quem foi Nathaniel Jones, né, que é o avô do Chris Paul. E ele tem, véi, o cara, esse cara era zica demais, mano. O Chris Paul admirava muito o avô dele, porque ele praticamente era o cara que ajudava todos na família dele, tá ligado? E por isso aí que o Chris Paul considerava ele o melhor amigo. Conhecido na vizinhança como Papatilha, ele foi o primeiro negro da Carolina do Norte a abrir um poço de gasolina. Ele ajudava muito os seus empregados, tá ligado? E principalmente ajudava muitas pessoas da vizinhança que não tinham dinheiro pra sobreviver. Quando o Chris Paul assinou com a Wake Forest, tá ligado? Ele foi o primeiro cara a colocar um boné aí da Wake Forest University junto com o Chris Paul. E, mano, o Nathaniel Jones era tão fã do Chris Paul, mas tão fã, mano, que nos dias de jogo dele na high school, ele simplesmente fechava o poço de gasolina e falava, não, hoje eu vou fechar mais cedo, porque hoje eu vou ver o meu neto jogar. Eis que no dia 15 de novembro de 2002, a tragédia acontece. Cinco jovens estavam andando na rua e decidindo que ia assaltar alguém. E a primeira vítima que apareceu foi Nathaniel Jones. Eles amarraram a cabeça, os braços e até mesmo o pescoço de Nathaniel Jones, espancaram ele e deixaram ele no local, só pra roubar uma carteira. Segundo a polícia, o Nathaniel Jones morreu de arritmia cardíaca, causada pelo estresse do ataque. Dos cinco jovens, três deles pegaram 14 anos e dois meses de prisão. E os dois irmãos, Nathaniel e Ray Sean, pegaram prisão perpétua. Com essa tragédia, rapaziada, aquela semana tinha sido uma das piores semanas na vida do Chris Paul, porque ele tinha perdido o melhor amigo dele e uma de suas inspirações. O funeral de Nathaniel Jones foi no dia 19 de novembro de 2002, e no dia seguinte era o primeiro jogo da última temporada do Chris Paul jogando pela West Forest. E rapaziada, o Chris Paul não tinha ideia de como que ele ia entrar em quadra, sabendo que o seu melhor amigo, a sua melhor inspiração, tá ligado? O seu avô não ia estar lá pra assistir ele jogar. Foi então que uma tia do Chris Paul e outros familiares sugeriram pra ele fazer 61 pontos. Um ponto pra cada ano de vida do avô de Chris Paul. O Chris Paul na hora topou, tá ligado? Ele achou uma ideia simplesmente genial. Só que aí, mano, ele não tinha ideia de como que ele ia fazer aquilo. Mas mesmo assim, rapaziada, no dia 20 de novembro de 2002, Chris Paul estava em quadra pela West Forest, tá ligado? Pra tentar homenagear o seu avô nesse grande desafio. E mano, o jogo começou, o Chris Paul tava simplesmente on fire, tá ligado? O cara tava fazendo todas as cestas que ele podia. O pai do Chris Paul tava na arquibancada anotando as estatísticas, tá ligado? Como ele sempre fazia em todos os jogos, tá ligado? Só que ele não sabia que o Chris Paul tava tentando 61 pontos pra homenagear o seu avô. Ele só ficou sabendo quando o técnico chegou nele e perguntou com quantos pontos ele tava. Inclusive, o técnico do Chris Paul apoiou muito essa iniciativa, tá ligado? Assim como todos os companheiros de equipe. Ele disse que era importante não só pro Chris Paul, mas também pra toda a equipe. Que ele honrasse o nome do seu avô naquele dia. O Chris Paul disse que quando ele começou a jogar, ele se sentia como se ninguém pudesse parar ele. Inclusive, um dos seus amigos disse que alguma das cestas que ele fez era simplesmente impossível da bola cair, tá ligado? Só que mesmo assim, o Chris Paul conseguiu fazer. E o Chris Paul disse que era como se o avô dele estivesse junto com ele, tá ligado? Fazendo aquelas bolas cair na cesta. E faltando mais de dois minutos pra acabar o jogo, o Chris Paul tinha incríveis 59 pontos na partida. Eis que em mais uma daquelas bolas que ninguém acredita, tá ligado? O Chris Paul vai pra cesta, sofre a falta e consegue converter. Ele conseguiu, rapaziada, 61 pontos. Um ponto pra cada ano de vida do seu avô. E como ele fez a cesta e sofreu a falta, ele tinha o direito de fazer um lance livre, tá ligado? E ele fez esse lance livre? Não, mano, ele simplesmente foi até a linha do lance livre e jogou a bola pra fora, tá ligado? Recebendo aplausos de todos, mano. Dos torcedores, dos torcedores adversários, dos caras do seu time, dos caras do time adversário, da sua família, de geral, véi. E a partir daquele dia, o mundo conheceu o Chris Paul. E depois desse lance livre que não foi convertido, rapaziada, ele pediu pra ser substituído, encontrou seu pai, abraçou ele e começou a chorar. E uma coisa curiosa, rapaziada, o Chris Paul anotou 61 pontos naquela partida e ele ainda tinha um pouco mais de dois minutos pra jogar. E naquele jogo, ele poderia ter batido o recorde de pontuação na Carolina do Norte facilmente, tá ligado? Record que pertencia a Bobby Paul da Clayton High School, que marcou 67 pontos em 1950. Mas aí o Chris Paul preferiu parar nos 61 pontos pra homenagear o seu avô. E por incrível que pareça, rapaziada, em 2011, o Chris Paul deu uma entrevista pra ESPN, tá ligado? Dizendo que ele perdoava os cinco caras que mataram o seu avô. Na época, rapaziada, esses cinco caras eram jovens, assim como o Chris Paul, tá ligado? Eles não sabiam de nada o que ele tava fazendo. E até hoje, ele queria ter a oportunidade de conversar com eles e falar que ele perdoava. E o Chris Paul recebeu uma homenagem por esse feito aí dos 61 pontos em homenagem ao seu avô, tá ligado? Que é uma placa que está guardada lá na West Force. Além de ter também a sua camiseta estampada num quadro na escola. Como todos sabem, rapaziada, o Chris Paul é patrocinado pela Jordan, mano. E seu primeiro Signature Shoes, que saiu em 2008, é em homenagem ao seu avô. Ele tem o nome de 61XTY, que quer dizer 61. 61 pontos que o Chris Paul fez em homenagem ao seu avô. Então, rapaziada, esse aqui foi o vídeo de hoje, mano. Espero que vocês tenham gostado dessa história emocionante aí do Chris Paul, tá ligado? Vou deixar o link na íntegra aí pra você ver a entrevista, tudo que ele falou, etc. Vai estar um vídeo aí, mano. Só você assistir, é muito louco. As minhas redes sociais vão todas caídas aqui. Os links vão estar aí na descrição. Tudo 2%, o Facebook, Twitter, Instagram. Me segue lá pra você ficar sabendo de todas as novidades aqui do canal. E se você gostou desse vídeo, mano, já sabe, deixa o seu like e compartilha. Se inscreve aqui no canal, que é nóis. Valeu, rapaziada. E se você gostou desse vídeo, mano, já sabe, deixa o seu like e compartilha. E se você gostou desse vídeo, mano, já sabe, deixa o seu like e compartilha. E se você gostou desse vídeo, mano, já sabe, deixa o seu like e compartilha. E se você gostou desse vídeo, mano, já sabe, deixa o seu like e compartilha. E se você gostou desse vídeo, mano, já sabe, deixa o seu like e compartilha. Tchau, tchau.